Música 10 horas e 57 minutos, como é que tá a vida minha gente, depois desse monte de feriado? Diz aí pra mim, me conta, você que tá aí na zona leste, zona sul, zona centro sul, zona centro oeste, me diz Como é que tá a vida, hein? Bate aquela preguiça na segunda-feira, né? Será que é mesmo? Será que acabou esse feriado todo? Meu Deus, eu não, porque trabalhei todos os dias no feriado, então não estou nessa vibe, né? Agora você que folgou todos esses dias, você que é funcionário público estadual, funcionário público municipal, como é que tá essa segunda-feira, minha gente? Acabou, acabou o feriado, acabou, né? E aí você chega hoje e diz assim, graças a Deus que eu tenho pra onde ir depois desse feriado todo, né? Graças a Deus que eu tenho emprego, tô indo lá pro meu trabalho, ainda bem E por falar em você que é funcionário público estadual e municipal, que tava de feriado esses dias todos Vamos falar de Avancar? Vamos falar de mais uma promoção do cartão Avancar? O cartão Avancar, em parceria com a APA Móveis, realiza o concurso Ligação Premiada Presta atenção! São três prêmios APA Móveis para os clientes Avancar pra participar e basta ligar aqui pro programa Presta atenção, você vai ligar e hoje já tem premiação, hein? E vai dizer a seguinte frase, com o Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar Coloca na tela pra mim aqui, que eu já pedi aqui pra colocar aqui na tarja Com o Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar Agora, no mês de setembro, vai ter três prêmios, tá? Hoje nós temos um DVD Presta atenção você que tem do outro lado Nós temos hoje um DVD Então você que é funcionário público, olha aí a foto do DVD lá da APA Móveis, olha aí, ó Você que é funcionário público estadual, você que tem o seu cartão Avancar desbloqueado Pode participar dessa promoção Hoje já tem promoção e hoje já tem prêmio E depois do DVD a gente tem um ventilador e uma cama box casal Então presta atenção nos sorteios que vão acontecer sempre ao vivo Aqui no programa da comunidade E você também vai vir buscar o seu prêmio aqui no programa da comunidade Só vale pra você que tem cartão Avancar desbloqueado, ok? A Avancar sempre prepara essas super premiações aí pra você que tem do outro lado, né? O Avancar sempre com seus parceiros preparam você pra ganhar muitos prêmios Então fica ligado, você vai dizer com o Avancar na APA Móveis É mais fácil comprar Você vai ligar pros dois telefones que a gente tem aqui 3307-39-51 e 3307-39-52 Fica ligado que daqui a pouquinho a gente faz o sorteio Agora é só pra você que tem o cartão Avancar E não só ter o cartão Avancar, mas ele tem que estar desbloqueado, ok? Então fica ligado que daqui a pouquinho a gente vai trazer Agora com o Avancar na APA Móveis é muito mais fácil comprar Aqui você encontra tudo que você precisa e economiza mesmo Vamos lá trazer os destaques do nosso programa da comunidade? Você que tem do outro lado esperando pra saber o que foi que nós preparamos nesse dia de hoje Nessa segunda-feira vamos trazer os destaques daqui da capital e também do interior O homem que degolou criança de 11 meses é encontrado morto por estrangulamento na delegacia do município de Manicoré A polícia ainda investiga se ele se matou ou se ele foi assassinado Não se sabe ainda como foi que ele morreu, não se sabe que ele foi morto por estrangulamento Mas não se sabe se ele foi, se foi um suicídio ou se foi um homicídio E até o corpo dele foi agredido pelos moradores lá de Manicoré Tamanha barbárie do crime cometido por ele É destaque de polícia que a gente vai trazer Vamos trazer também cabo do exército É assassinado com um tiro na cabeça durante uma abordagem policial Foi nessa madrugada na zona leste da capital e a família está revoltada Revoltada com as condições em que ele foi assassinado Porque supostamente o tiro partiu da polícia militar Segundo a família, o tiro veio de policiais militares É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você e nós também vamos trazer Lembra do maquiador João Felipe que morreu com quatro tiros dentro de um salão de beleza lá no Vieira Alves A mulher envolvida na morte dele é presa Ela foi presa no fim de semana aqui na capital E ela estava acompanhando o homem que deu os quatro tiros no maquiador Você está vendo o homem aí? Ele chegou junto com uma mulher E a mulher já foi presa e já passou o fim de semana Prestando esclarecimentos sobre esse homicídio Olha aí ela aí, olha aí ela Está acompanhando imagens dela sendo conduzida pelo delegado Da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Juan Pablo A gente está vendo as imagens dela dentro do salão Já acompanhada com o atirador E a gente vai trazer detalhes pra você que está aí do outro lado Vamos trazer também Morador de rua é assassinado com sete facadas Próximo à antiga cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa E o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas Infelizmente a gente vê mais um acerto de contas Infelizmente a gente vê mais um caso de usuários de entorpecente Envolvido com o tráfico de drogas E a gente vai trazer informações pra você sobre esse caso Vamos trazer também a volta do feriado prolongado Que foi marcada por congestionamentos nas estradas e filas No porto da Seasa Destaque que a gente vai trazer pra você Que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade Essas e outras notícias Você que está acompanhando o programa da comunidade Você fica ligado que já é a partir de agora No nosso programa da comunidade Que já está no ar São 11 horas e 2 minutos Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Olha só o que a gente está preparando pra você nesse dia de hoje A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios Duas pessoas importantíssimas na área de marketing digital Renan Pessoa e Denis Bai Vem pra cá os dois, por favor, que a gente vai conversar O celular ficou, o celular ficou É assim mesmo? É pra ficar mesmo? É, né? Está tudo bem com vocês? Tudo bom? Pode ficar aí, está tudo certinho Tudo certo aqui, diretor? Tudo bem, né? Esse é o Denis que vai fazer uma palestra sobre YouTube Não é isso, Denis? Isso mesmo E o Renan Pessoa que está aqui É um dos organizadores do evento, né Renan? E a palavra sobre vendas também É importante as pessoas entenderem Que o marketing digital vem trabalhando tudo isso Tanto o YouTube, Facebook, Instagram Vendas e empreendedorismo Que é muito importante Antes de mais nada, antes de eu começar a conversar com eles Eu estou dizendo pra você que está aí do outro lado Que nós temos um ingresso pra você participar Dessas palestras que vão acontecer em dois dias Lá no Manauara Lá no Teatro Manauara Então começa hoje já A partir das duas da tarde São onze horas Você que está acompanhando o programa da comunidade Corre que dá tempo Aí a pessoa pode pegar lá mesmo A gente comunica, né, diretor? Pode ser assim, diretor? Pra poder dar tempo da pessoa ir direto pra lá? Então o ganhador já manda logo uma foto Pelo nosso WhatsApp Agora que a gente, a produção, vai escolher um ganhador E a gente já vai mandar buscar lá A gente comunica o Renan Pro Renan receber a pessoa lá Às duas da tarde, hoje e amanhã De duas às dez da noite É isso, Renan? Isso, correto O Congresso de Vendas Digitais Vai ser o maior evento voltado ao marketing digital Vendas e empreendedorismo do norte do país Então vai ser o melhor do Instagram A Anatex vem falando aqui, muito bacana Denis Baio vem falando sobre YouTube Vem o Juliano Kimura falando sobre Facebook O Sandro Magaldi também falando sobre empreendedorismo Então vai ser muito bacana Mais dezesseis horas de conteúdo Pra você imergir realmente nesse grande evento E sair transformado e aprender a ganhar dinheiro na internet E no seu negócio Trabalha com vendas Trabalha com empreendedorismo É empreendedor, empresário Você quer atender mais Como conseguir mais seguidores Como conseguir mais inscritos Mais views no seu canal É obrigado você a estar nesse evento com a gente Agora, Denis, é Desculpa, Renan É direcionado pra pessoa jurídica e pessoa física? Isso, os dois Quem é pessoa física que também tem o seu canal no YouTube? Sim, sim Quem é vlogger Quem é blogueiro Também pode ir Sim Um exemplo Muitas pessoas perguntam assim Renan, mas pra quem é direcionado? Empresários Empresários Empreendedores Pessoal do marketing multinível também Que tem crescendo muito Publicitários Estudantes também Que querem aprender mais Como bombar o seu Instagram Como conseguir mais seguidores Como conseguir entender mais Do backstage De como conseguir realmente Esse engajamento É muito importante E toda essa estratégia Vai ser passada lá Fora os cinco palestras nacionais Vai ser seis locais também Gente que faz a nossa mídia social Sem ter tanto valor E aqui E aqui A gente que faz campanhas Blogueiros também Vai ter o Vitor de Comer Vai ter a Carol Heinex Também vai estar lá no evento Então são pessoas da nossa terra Que tem conseguido Uma audiência nacional Alavancar aí Então realmente Estar no nosso palco Para ensinar você também A como conseguir Ou quem sabe Virar um blogueiro também Virar um influenciador Influenciador digital E principalmente também As pessoas que querem empreender Gente que tem restaurante Tem o seu negócio E aí falam Caramba, eu preciso aprender Como trazer mais clientes para mim E é justamente isso Que todos os palestrantes Vão ensinar você A bombar Conseguir lotar o seu estabelecimento A fazer um vídeo virar viral Como o Denis Baia aqui Agora deixa Eu vou conversar com o Denis Que eu já vou pedir Para tu ir pensando aí Denis, por favor Numa pílula Eu quero só uma dica Para quem tem Um canal no Youtube Não vai entregar todo o jogo Porque o jogo é só Para entregar lá No Teatro Manauara Então pensa aí Que eu vou fazer uma pergunta Aqui para o Renan Renan, hoje em dia Todo mundo se acha Digital influencer E nós sabemos Que nós temos a figura Daquela pessoa Que é influenciadora digital Que é o digital influencer E também aquela pessoa Que é blogueira Que de repente gosta de moda Gosta de sapato Qual é a diferença Para esses dois? Qual é a diferença Daquela pessoa Que é blogueira E daquela pessoa Que é digital influencer Ou não tem diferença? Normalmente o digital influencer É o termo blogueiro inglês Mas assim A diferença maior É quem é realmente profissional É a conversão que lhe dá Então algumas pessoas Tem às vezes Seguidores comprados E tal Que não é tão legal Isso aí Nós vimos que o profissional Realmente é aquele cara Que tem realmente o buzz E traz conversão Um exemplo Ele faz um anúncio De um restaurante E faz o anúncio De lotar realmente E quem não tem esse resultado Começa a cair De descrédito E realmente vê Que não é tão profissional Porque você vê Muitos seguidores E a pessoa não tem Um resultado Que agora você sabe Que o Instagram Ele tem lá A opção de figura pública E você tem como avaliar lá Esse retorno comercial Digamos assim Então você sabe Quem realmente viu Quais foram as impressões Que teve Toda aquela análise Que tem no Instagram De cada pessoa E uma coisa Que nós estamos trabalhando Muito forte aqui no Norte Já É trabalhando essa conversão Profissionalizando esse pessoal Justamente Para fazer um evento Desse porte Para conseguir educar as pessoas E mostrar caramba Eu preciso Organizar a minha vida Eu tenho que ter Alguma coisa para dizer Com certeza Tem que ter conteúdo É importante Marketing de conteúdo A gente vai falar muito Também no evento Então muitas coisas Que é importantíssimo Não só postar E não ter nenhum engajamento Não é nada Então o importante O comentário O importante É conseguir crescer A sua base Então tem várias coisas Que é importantíssimo Para conseguir um grande Para ser um grande player Se você quer entrar nessa Vamos trabalhar com profissionalismo Nada de ficar querendo arriscar E fazer qualquer coisa não Agora tem gente Que tem Instagram Tem sua página no Instagram E acaba também Já enveredando Pelo caminho do YouTube E já tem um canal Também no YouTube E é nessa hora Que o Denis entra Denis O que a pessoa Que tem um canal No YouTube Tem que fazer Me dá só uma dica Tem que fazer Para poder alavancar Os views Alavancar as curtidas As inscrições Como é que faz? Muita gente sai criando vídeo E não sabe né Eu vou criar um vídeo Da minha cabeça E vou inventar os vídeos E vou esperar Com que esses vídeos Viralizem do nada E uma coisa que eu digo É que não existe milagre As coisas não acontecem Assim do dia para o dia Você pode tentar Tentar Mas tem caminhos Atalhos Que são melhores Por exemplo Você pode pesquisar O que já está bombando hoje Por exemplo Tem vários hypes Hoje que acontecem No mundo Que você pode utilizar Que as pessoas Já estão buscando Então Você utiliza Daquilo que já está Na boca do povo Para você utilizar nos vídeos E utilizando as técnicas Que eu ensino Que eu vou falar mais Lá hoje Eu estava lá na palestra Lá na palestra A gente vai conseguir Mostrar como a gente Vai levar esses vídeos E entregar Nas pessoas certas E aquelas pessoas Que são assim Cômicas Que tem aquela veia Humorística muito acentuada Como o Anderson Nunes Que todo mundo fala muito É esse o nome dele né Whindersson 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 E aí É raro né É difícil você chegar Nesse tom dele É difícil você Achar essa veia E realmente ser um sucesso Como ele Como o Porta dos Fundos Por exemplo né Não com certeza O que eu gosto de falar também É que não adianta Você ficar fingindo Uma coisa que você não é Se o Whindersson faz sucesso Porque ele é engraçado É pelo jeito dele Agora se você não é Que nem o Whindersson Não vai tentar fazer Que nem ele né Você tem que fazer Do seu jeito Porque as pessoas Vão se conectar com Elas vão perceber né Você está fingindo ali Está fazendo meia boca Porque ele já fez sucesso Então não existe Uma fórmula mágica Para você replicar O que ele fez Você tem que ser você mesmo E ele deve ser Daquele jeito mesmo Para poder fazer o sucesso Porque não dá Não dá para você enganar Muito tempo as pessoas Você não tem como Forjar uma personagem E dizer Ah eu sou assim Divertida e tal E aí a pessoa Acaba se entregando Porque tem a rede social Que conta toda a tua história Então não dá para você Querer contar uma história Diferente da outra Agora eu fui para uma reunião Uma vez com a nossa Diretora comercial Ivana E ela disse na reunião Que a tendência É que realmente Todo mundo recorra Somente à internet Para poder assistir TV Para poder assistir Os programas predilectos Isso realmente está Se consolidando Denis Ou você acha Que a TV aberta Não vai perder seu público Tem um público Diferenciado E que realmente Vai se manter Essa fidelidade Ou você acha Que realmente Todo mundo Com esse boom de internet Com esse acesso Que todo mundo tem à internet Vai migrar Para a TV digital Para você Para poder ter Esse acesso A esse programa Muito escolhido O YouTube Por exemplo Eu acho que Tem uma transição A gente tem Uma nova geração Vindo que já é Acostumada com a internet Então Essa transição Que vai vir Da nova geração Que já é acostumada Com a internet Acho que vai ter Uma As pessoas vão ter Que se adaptar As mídias Vão ter que se adaptar A internet Não o contrário Então eu acho Que veio para ficar O YouTube É o Instagram As novas mídias sociais Que vierem Vão vir para Realmente Criar uma nova Adaptação Nas mídias Todo mundo tem Que evoluir junto Tem que estudar junto Então olha gente Vou pedir de novo Aqui para o Renan Para o Renan Fazer o convite Lembrando que você Que é telespectador Do programa da comunidade Tem o ingresso Já aqui É só mandar a foto Da nossa entrevista Que a gente está fazendo Agora com o Renan Pessoa E com o Denis Bai Que veio de Belo Horizonte Veio de Belo Horizonte Veio de Belo Horizonte Para poder fazer Essa entrevista Ele e mais cinco Outras pessoas Que também são Referências nacionais Que é a gente Instagram Vem do Juliano Que Mura Também de Facebook É porque a galera Está chegando todo mundo E aí Não conseguiu trazer todo mundo E ele já estava na correria Pelo amor de Deus Tenho que pegar o pessoal O homem está rápido Porque está na correria Já faltam poucas horas Aqui para a gente Poder começar a palestra Faz de novo o convite E dá telefone para contato Tudo isso Onde é que vai Você pode comprar As vendas Os ingressos Então vamos lá É o 98282 6099 98282 6099 É o nosso telefone Informações E tem que correr 2 horas da tarde Começa esse grande evento Congressos de Vendas Digitais O maior evento do norte Do país Voltado a marketing digital Vendas e empreendedorismo Então você amigo Que quer bombar No seu negócio Você tem que estar Nesse evento Pontos de Vendas Calvin Klein Na Amazona Shop Na Amazona Shop E lá no evento logo Então corre logo Vai logo direto para o evento Comprou o ingresso logo lá Se não comprou ainda Porque hoje Um ingresso vai valer dois E tem que correr realmente Porque eu acho que vai dar saudade Vai dar Vai vender tudo Obrigada viu Denis Seja muito bem-vindo A terrinha Tá passando muito calor Tá vivendo bem Sem pão de queijo Tem pão de queijo Mas tem pão de queijo no shopping Tá lá e compra lá Tá bom Obrigada Obrigada Renan Olha você que tem do outro lado Acompanhando o programa Continua mandando sua foto A gente vai pro rápido Ah não tá Então são 11 horas e 13 minutos Você continua mandando sua foto Continua participando Daqui a pouco a gente vai pro intervalo Mas a gente tem aqui Olha Nosso agora premiado de hoje Que a gente vai pro intervalo Com as imagens desse bolo Nova Vó Tereza É um bolo pudim Só vê aqui rapidinho Diretor qual é o sabor É prestígio É um bolo pudim de prestígio Aí Santa Luciana e Dona Verônica Fazem assim Bolo embaixo E o pudim de coco em cima né Que é pra poder acabar com a gente Assim Ficar com muita vontade de comprar Bolo Nova Vó Tereza É o nosso agora premiado de hoje 3307-3950 A gente teve ganhadora Na sexta-feira Foi isso diretor? Ah sim Já tem resultado da promoção Do sorteio aqui Da palestra do Renan Pessoa É de Geuri Menezes Tem uma foto dela aí Vamos colocar a foto dela rapidamente Pra gente poder dar uma Tá aí olha Já ganhou de Geuri Tá? O Renan já vai fixar aqui O teu rosto E já pode ir lá direto receber Fala com a nossa produção Você que tá aí em contato conosco Tá? A gente vai pro intervalo gente Daqui a pouquinho Tem muito mais Nosso programa da comunidade Não se esqueça Que tem também agora Premiada Já já Não sai daí não E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma